Trabalho aqui no Santa Joana desde 1 de 6 de 1996. A minha história começou como auxiliar de limpeza e trabalhei em todos os setores, alas fechadas, como o bisário é considerado ala fechada, é CO, cirúrgico, todos eles, trabalhei, CME, todos, e com o tempo fui promovida encarregada da limpeza. Olha, o Santa Joana, ele faz coisas lindas aqui. Crianças que nascem prematuros e sobrevivem. Aqui tem uma equipe de médicos, enfermeiros, inclusive a hotelaria também, que é um conjunto, né? Faz coisas maravilhosas aqui. O que marcou foi um bebê que nasceu, acho, com 350 gramas, que acho que até passou no Fantástico também. Isso aí marcou muito, porque todo mundo pensava que aquela criança não ia sobreviver. E a criança sobreviveu, foi aquela festa. Muita experiência, muita experiência de vida. Consegui realizar alguns sonhos através do trabalho aqui no Santa Joana. Gostaria de agradecer toda a equipe de hotelaria, inclusive minhas chefes, a Andréa e a Cristiane, aos meus diretores, por ter me contratado e estar até hoje aqui. Muita gratidão a todos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto